20 de setembro, muito bom dia, hoje nós não temos live, que semana né, semana puxada Bom dia Ramon, tudo bem? O Ramon já tá aqui na câmera fria, pegando um pouco das carnes Colocando as carnes aqui no carrinho pra ele levar lá pra churrasqueira, setor do churrasco Chegou a mercadoria, banana da terra, maracujá, batata, e eles já estão trabalhando Bom dia pra nós, dia de pré-preparo de evento, a equipe tá fazendo pré-preparo porque amanhã tem evento E com certeza eu vou também gravar hoje pra TV Bom dia Luana, bom dia Dona Fátima, bom dia Mário, bom dia Luque, bom dia todo mundo É isso aí, vai pro evento? Mini broquete saindo pro evento Pra máquina Nocesso artesanal, só que não Lógico, caseiro, mas feito com maquinária e as meninas É artesanal com maquinária né, tudo junto Hoje é a gravação da TV pra semana que vem porque amanhã tem receita na TV, no sábado E que na verdade esse vlog aqui ele vai no sábado, então acaba que acontece que passou essa receita no meio-dia desse sábado Que foi o nosso croquete de milho verde com queijo provolone E aí eu já tô gravando com uma semana de antecedência a receita da semana que vem Nós estamos na sexta-feira, no outro sábado tem outra receita, então eu já tô me antecipando Pra semana que vem já gravar a receita pra outra semana, entende? E assim a gente vai fazendo Então eu tô com os ingredientes aqui, hoje é filé de tambaqui A gente vai fazer uma receita fria E uma receita bem conhecida Fica aí que vale a pena você ver Eu vou mostrar ela pronta depois Maravilhosa, super saborosa Tem uma galera que é super fã dessa receita Então estamos começando o trabalho aqui Gravação no estúdio, ainda tô sem o avental Tô sem o certinho uniforme Porque eu vou organizar a mise en place aqui dos ingredientes Pra daí sim começar a produzir Bora! Fico feliz que deu certo Ai, ai, eu fiquei de olho naquele ó, aquele tormento, falei não acredito Eu fiz um agora de banana da terra Ah, não é possível Ficou muito bom E a gente colocou a banana direto na brasa Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou na boa? Como é que tá? Olha a cocaiana Ficou com o nosso vereador aqui dando uma volta, né? Conversando com os cabos eleitorais Deixa o senhor passar aí Aí depois você fica falando Depois você fica falando que o cara é vereador Todo mundo acredita Fica muito apertado Eu precisava de um pouquinho do negócio Mas ainda eu fiz igual Igual do senhor Quando eu precisar pra ele Vamos lá Ué, não é aqui? Tá mais uma gravação Ó, o vlog já vai rodando É, tá prendendo Você tem certeza disso? Não quer pegar mais a barra? Pega um pouco mais pra cá Vem pra cá Ó, você tem certeza disso? Ah, ah, ah Tá mentira, né, velho? Você quer mudar o ponto de vista dele? Você acha que não vale a pena não? Olha, vamos ver Eu tenho que gravar de novo Ah, mas você grava 10 takes toda vez, mano Eu gravar é uma coisa Você gravar é outra Eu posso Não, mas eu não vou errar Vamos lá Você não Pronto Você sabe a diferença da tapioca granulada e a tapioca granulada, tá vendo? Foi só você falar Tem erro de gravar Vocês viram, né? Quem erra é ele Vai, vai gravar de novo Pronto Você sabe a diferença da tapioca granulada e a goma A goma de tapioca A tapioca granulada, ela é feita através da fécula de mandioca, torrada E aí eles tem um processo pra que ela fique o grão A gente utiliza no pudim, eu faço uma tapioca cremosa, várias sobremesas nós utilizamos com ela granulada A goma da tapioca é o polvilho doce hidratado que fica essa barra aqui, ó, bem grande E aí ralado pra já ficar assim como se fosse uma farinha E aí a gente faz aquela tapioca de frigideira A tapioca mais comum que nós conhecemos Digita aí se você já sabia qual era a diferença da granulada pra goma de tapioca Aí agora vamos ver aqui qual é a diferença da goma de tapioca Mostra aí Ó, a granulada Ficou bom ou não? Gravou aonde? Ele tá reclamando que ele gravou no Marconche Mas ainda não saiu o conteúdo de lá, né? Por isso que eu tô... Você tá com medo? Você tá com medo do conteúdo? Eu quero ver como é que vai ser, né? Ah, tá É isso, né? Posso falar aqui nessa barra com você? Deixa eu não falar seu nome Se você quiser você pode participar Não, eu não gosto de participar Você aprendeu? Você aprendeu? Eu aprendi isso, viu? Que aula que eu tive aqui pra poder ensinar os outros, né? Vamos ensinar, né, Jaque? Acho que não tem problema Isso motiva a galera a me encontrar Olá, abobrinha Hoje aqui na Pera do São José Aqui na banca da Jaque Eu vou te mostrar como que nós escolhemos uma abobrinha de qualidade Primeira coisa é a coloração Ela tá bem brilhosa Verdinha e brilhosa A gente tem uma banca aqui linda de abobrinha verde Outra coisa é o tamanho Acima de um pau Ela já tá um pouco mais durinha Até um pau Ela já é mais nova Então Trabalho A gente não gosta A comida não tem ela Você é ajudante hoje? Não Hoje o ajudante é o Anderson Hoje eu sou o ajudante de orelha E ele é orelha O Anderson virou orelhão O detalhe é o seguinte O maracujá Ele sempre tem que estar com a casca mais seca Mais murchinho Como esse aqui que eu tenho na mão Mas detalhe O que é isso é muito importante Tá murcho a casca Mas em que a paleta Tem chutinha? Tenho certeza Que ele tem um pouco a pouco Você não molhou ela, né? Tá murcho a casca Mas ele tá pesado Independente se ele é grande ou se ele é pequeno Ele tem que estar pesado E se ele tá verde Com a casca verde Aí é o risco Por quê? Sempre com a casca meia murcho Ela acabou de errar Não falou o nome da banca do Elio aqui É, ele não falou o nome da tua banca Tem que falar de novo Ah lá, agora falou Agora eu vou pra fazer É ter peso A casca tá murcha E lógico E quando ele tá verde Tipo esse daqui Quando ele tá verde A gente já pode não ver isso Por quê? Reunião aqui, ó Em cima da batedeira Desculpa Tô tranquilo Voltei até pra dentro da cozinha Que eu não vou nem falar mais Dentro do escritório Show Tá precisando, Luiz Que eu já fiz umas mil reuniões Tá isso Aí você saiu da tela, uai? Por quê? Aí foi corrigir os outros, hein? Tá igual eu tirando foto na feira Hoje eu dois minutos sorrindo E os meninos não deram conta De tirar uma foto Eu falei Poxa, eu tô até com o maxilar doendo Aqui, ó Poxa, eu tô até com o maxilar doendo Ó, só pra dar uma noite pra vocês Porque o sono tá grande A gata já tá de pijama Mais merecido Sushizinho lá do Malu Aqui, Vilhena O pessoal é caprichoso A gente tava com vontade E é hoje, né, amor? Tava merecendo, né? Depois do seu nível Ai, tem essa daqui também Boa noite pra nós Deixa aí seu comentário E sua curtida Motiva o nosso trabalho O filminho sushi hoje Tchau, tchau Tchau, tchau